Fala pessoal, Motodextrim aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então vamos aqui falar neste vídeo sobre as novas modalidades de guerra que nós teremos dentro do jogo. Na quarta-feira passada, para quem não se recorda, nós tivemos um momento de paz aqui dentro do Impires, onde não tivemos o jogo. Acredito eu que os organizadores e a galera programadora acabou se esquecendo de adicionar alguns detalhes nos quais não permitiram ter guerra. Então por esse motivo nós não tivemos guerra na quarta-feira e essa quarta-feira já teremos guerra nos novos formatos. Inclusive teremos Derby, como vocês podem ver aqui, Aldar se enfrentará à casinha do Lobo Mau. E já com o novo formato de guerra aqui, que é a Guerra da Sorte. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre as guerras e também vou entrar em detalhes aqui dando opções para vocês de quais heróis vocês poderiam utilizar nesse novo formato de guerra. De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, considera essa inscrição para que você possa sempre estar muito bem informado sobre o Impires. Beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Como vocês podem observar, esta imagem está sendo aqui disponibilizada pelos amigos do Impires em Puzzle News, que sempre colaboram aqui com o canal. Nós temos três novas ajudas de campo ou ajudas de guerra, se assim você preferir chamar. No caso é o terror antigo, o campo de trevo e a guerra sangrenta. A guerra sangrenta muitos de vocês já conhecem, que é o mesmo formato do torneio que é a batalha sangrenta e aqui está sendo chamado de guerra sangrenta. Onde a cura e a ressurreição são efeitos que não vai ter efeito nenhum, certo? Ou seja, você vai querer curar e vai ser zero. Você vai querer ressuscitar o seu aliado e não vai funcionar. Então essa daqui eu diria que é a guerra que a gente está mais familiarizado e não vai ter tanta dificuldade para a galera entender quais seriam as boas opções de herói para esse campo. Essa guerra aqui é um formato novo, é uma ideia diferente, que no caso é Quando ativado, infringe insanidade em todos os heróis. Cara, vai ser insanidade aplicada em todos os heróis, toda vez que você ativar. Então vai ser uma loucura isso aqui. Realmente são formatos de guerra diferentes que você precisa pensar diferente. Até porque a insanidade, como vocês recordam, só sai somente se houver cura no aliado que está com a insanidade. Então dessa forma, o que poderíamos utilizar aqui? Tecnicamente nós iremos usar muitos heróis de suporte nessas equipes aqui. Porque quanto mais heróis de suporte, maiores as probabilidades de ter cura. Mas da mesma forma que é bom para você, pode ser ruim. Porque caso se a insanidade ative no herói do qual está na defesa e ele for ativar, e ela ativar, ela vai jogar a cura para o outro lado. Ou seja, essa guerra aqui vai ser uma guerra bem difícil, galera. Bem complicado mesmo. Principalmente aí nas primeiras guerras, que a gente ainda não vai saber quais seriam as melhores opções. E particularmente eu diria que essa vai ser a mais complicada. A guerra que nós estamos passando de momento é essa daqui, que é a Campo de Trevo. Que ao lançar qualquer habilidade especial, há uma chance de o herói obter sorte. E no caso, lançar duas vezes. Quando ele fala duas vezes aqui, você está lá com o seu herói ativado. Ok? Então, é considerado como sendo uma habilidade. Se por um acaso o campo ativar, ao você realizar a ativação desse seu herói, você vai ter mais uma ativação. Dessa forma serão duas. Beleza? Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Náutica. A Náutica ativou o seu herói. Aí ela vai curar e vai dar geração, ou melhor dizendo, vai dar mana para os aliados próximos. Ok? Se por um acaso ativar novamente, ela vai de novo curar. Sendo que a Náutica tem a possibilidade de dar cura além do limite. Ou seja, vai curar todo mundo além do limite. E ainda vai dar mais mana para quem está do lado dela. Dando assim a chance desses dois heróis ativarem em uma única ativação. Beleza? Então, a guerra do campo de trevo é interessante, mas também tem os seus pontos positivos e negativos. Beleza? Faltando aqui agora para o jogo, eu posso mostrar aqui para vocês algumas das opções que podem ser viáveis agora para esse formato de guerra, né? Como vocês podem ver, essas aqui são as minhas equipes tradicionais. Nenhuma dessas equipes aqui, tecnicamente, eu vou usar. Porque a guerra de trevo, como ela mesma disse, né? Ela me dá a oportunidade de ativar duas vezes caso o campo seja ativado. Então, vou ter que repensar muita coisa aqui. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui a prioridade só de poder, certo? Dentro desses heróis aqui que estão na primeira fila, é claro que alguns de vocês não vão ter essa mesma realidade. Mas, tentem se apegar no conceito, tá? Por exemplo, heróis que ativam rápido, vocês entendem que eles precisam de menos pedras para ativarem, correto? Então, heróis com essa característica, heróis com traje, heróis que sejam monge, feiticeiro e druida, que tem a tropa correta, eles conseguem ativar ainda mais rápido. Isso eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, não necessariamente específico falando disso, mas quando eu falo de uma análise, eu sempre falo como ele pode ativar. Então, eu acredito que isso já está meio que enraizado na cabeça de vocês, tá? Então, por exemplo, heróis de carga também, pensando sempre no ataque, tá? Eu estou falando aqui, a defesa já é outro conceito, tá? Esses heróis que ativam mais rápidos, eles podem ter uma vantagem competitiva perante outros, né? Porque se por acaso o Malum, a primeira ativação dele é com cinco pedras, né? E se eu estou ali em uma situação de desespero, eu ativar ele, e ativando ele, ele vai aqui, ó, reduzir em 500 o limite de vida do alvo. Ainda vai causar 250 de dano em três. A possibilidade dele ativar novamente com a sorte existe, né? Tecnicamente, se eu não me engano, parece que os percentuais são assim. 35% de chance para ele ativar para o ataque, certo? E 25% de chance de ativar para a defesa, tá? Eu vi aqui um dos comentários aqui dos colegas, né? E eu vi que eles falaram isso aqui. E agora, de fato, eu não sei cravar para vocês aonde foi que ele viu para estar falando isso, certo? Mas vamos nos basear que essa informação seja assertiva, tá? Que no caso é aqui 35%, como eu falei, né? Para o ataque, beleza? E 25% para a defesa. Então, levando em consideração que essa informação aqui é a válida, Então, para quem vai levar heróis de ataque, tem muito mais chance de ativar a sorte do que heróis que estão na defesa, beleza? Então, se por um acaso eu ativo este herói na carga 1, cara, olha só, eu já vou reduzir em mil a capacidade de vida do inimigo e vou causar 500%. Vocês entendem assim, beleza? Por quê? Porque vão ser duas vezes de 250. Então, pensando no ataque, heróis de carga, eles podem ser super interessantes, né? Heróis que são rápidos, pelo fato deles conseguirem ativar mais rápido, eles também podem ser interessantes. Principalmente se eles têm a possibilidade de ativarem com 7 pedras, né? Um herói desse, por exemplo, o Eucanen. O Eucanen não consegue ativar com 7, mas com 8 ele consegue, tá bom? Porque ele é um herói rápido e mesmo ele tendo aqui 5% do traje, mais 2% da sua emblemagem e mais 11% da tropa lendária. Lembrando que eu estou falando aqui, levando em consideração que é tropa lendária, porque hoje todo mundo só joga de tropa lendária. Ele tem sim condições de ativar com 8. Se não for a tropa lendária, por exemplo, for uma tropa mágica, aí já muda o cenário. Ele pode ter a chance ali de ativar com 7, tá? Por quê? Porque, ah não, se bem que herói como é rápido, ele precisa de 15%. Então esse camarada aqui, né, ele consegue ativar com 7 pedras, tá? Eu já estava esquecendo aqui. Ele consegue ativar com 7. Então ele tem essa vantagem competitiva, porque tem os 2% aqui, os 5 do traje e os 11% da sua tropa lendária. Então ele consegue fazer a ativação, né? Por exemplo, aqui agora, é Popit. O Popit também é um herói que consegue ali ativar um pouco mais rápido, tá? Ele tem sim as suas vantagens aqui e ele é um herói, por exemplo, para esse tipo de campo de guerra, muito interessante. Porque além dele bater muito forte, né? Ele reduz a defesa antes de causar o dano, ou seja, ele se beneficia da própria redução de defesa, ok? Causa um dano substancialmente forte, 390%, ok? E ainda deixa aquela questão da redução da defesa com efeito colateral, caso ela seja expurgada de maneira não segura, né? Porque hoje nós temos heróis que conseguem expurgar de maneira segura, beleza? Então esse cara aqui batendo duas vezes, e se for principalmente nos mesmos alvos, cara, a chance dele matar é gigante, tá? Então esses tipos de heróis com essas características, eles podem sim ser diferenciais. Por exemplo, outro que pode ser diferencial. Esse cara aqui ativar duas vezes, e não necessariamente, tá gente, quer dizer que vai ser no mesmo alvo, tá? Até porque você que escolhe o primeiro tiro, e caso tenha sorte, não necessariamente quer dizer que será no mesmo alvo, beleza? Acredito eu que vai ser aleatório, até porque, dessa forma, não dá aquela, entre aspas, garantia de morte, né? Porque, sendo dessa forma, com a garantia de morte, eu acredito que beneficiaria muito a questão das equipes. Tanto do lado de defesa, como do lado de ataque, beleza? Então esse camarada aqui seria muito forte. Outra alternativa que é muito boa também, são os heróis de suporte, né? Vou dar aqui o exemplo da Jiao Shan, certo? Por mais que a Jiao Shan não seja um herói, né? Que ela possa curar além do limite, né? Ela tem uma vantagem competitiva, por quê? Porque ela vai te curar forte, ok? E ela vai te dar, por exemplo, se ativar a sorte, 6 Minions. Cara, 6 Minions é muita coisa, tá? 6 Minions é muita coisa. Muita coisa de verdade, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Minion dela, se vocês observarem, tem 33% de pontos de vida. Olha só o tamanho da Jiao Shan. E se ela tiver com tropa lendária, esse camarada fica ainda mais forte. Então, em uma situação onde, normalmente, as pessoas já se habituaram a jogar, né? Jogando pedra em cima da Jiao Shan. Porque quando ela ativa uma vez, ok, um Minion em cada, você consegue ali meio que dar uma virada, né? Dependendo se você conseguir ativar, você consegue ter a vantagem, né? Mas caso ela ative uma vez e dê a sorte do campo, né? Já serão 2 Minions em cada membro. Então, cara, isso dificulta muito. Isso complica também. Outro herói que pode ser complicadíssimo é esse bem aqui. O Grinstein, galera. Ah, malto, mas ele é lento. Mas pelo fato dele ser lento e ele ser um herói que não é ofensivo, que ele não causa dano, né? Então, o que ele vai fazer? Ele também não cura além do limite, tá? Mas a vantagem dele é que ele vai te dar 900 de ataque na base e 900 de defesa. Cara, esse camarada aqui ativando duas vezes é quase que 50% de chance de que você não vai perder. Pouquíssimas vezes eu perdi depois que o Grinstein ativou duas vezes, certo? Porque ele te dá um gigantesco salto na tua equipe, né? Imaginem aqui. O meu herói vai ficar simplesmente com 2.400 de defesa. Imaginem aqui. Ele vai ficar com 3.300 de vida. Ou, perdão, né? É defesa e ataque. Então, 900 aqui, né? Ele vai ficar com 2.100, né? 2.200, na verdade, de ataque. Então, é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Tem alguns heróis que vocês podem se beneficiar disso. Outros heróis, como eu falei, o exemplo da Náutica, né? A Náutica, ela é muito vantajosa pra esse tipo de guerra. Por quê? Porque ela cura forte, né? Ela pode ali dar uma cura além do limite, porque é essa vantagem aqui que ela tem do reator. Que isso aqui pode ser reforçado e pode passar, certo? Além de, se ela ativar duas vezes, é 66% de mana direto pra quem tá do lado dela. Gente, isso é muita coisa, tá? É a chance real que você tem de ativar ainda mais rápido. Fora que ela dá 50% de chance de crítico pra todos. Então, a Náutica também é interessante. Então, como vocês podem observar, existem, sim, alguns heróis que são interessantíssimos. Eu diria até que, ah, mas Maldo, você falou dos rápidos, eles são muito bons. Sim, eles são muito bons, mas nós temos também os lentos, tá? Por exemplo, essa média aqui, bater duas vezes, 300%, é 600% de dano, pessoal. É muita coisa, tá? Então, sim, deem preferência com as ideias que eu falei pra vocês, certo? Acredito eu que muitos de vocês, cada um tem a sua realidade e pode pensar em ativar os seus heróis. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, ó. A Vaishale, esse passivo aqui é absurdo. É complicado esse passivo, porque ele simplesmente aplica retardo de geração de mana definitivo. Não dá pra expurgar. Você não consegue remover isso. E se ela ativa na carga 1, ele dá 1, certo? Se ela ativa na carga 2, ela dá 2 stacks de redução. Ou seja, aqui é menos 5 e aqui é menos 10. Então, se ativar sorte nesse bin aqui, tu vai dar de cara logo, de cara logo, menos 20. Menos 20% de geração de mana. Gente, isso aqui já é um atraso gigante. Atraso gigante. Imagina só como seria absurdo um herói desse ficar ativando seguidas vezes. O próprio Gestalt, ele atira 3 cubos na primeira. Na última dele, na segunda, ele atira 5. Já pensou atirar 10 cubos? Caramba! Ou seja, vai trazer muito herói pro jogo novamente. Vão trazer novas equipes. Vão trazer novas oportunidades. E aí você tem que se resguardar disso. Como é que seria, por exemplo, uma equipe de defesa? Cara, sendo bem sincero, eu consideraria você começar a levar 2 suportes. E você levar ali um controlador na sua equipe, tá? Na sua equipe. E depois colocar também mais 2 heróis que de preferência sejam muito fortes pra bater em 3. Ou de preferência, ainda melhor, de bater em todo mundo, tá? Outro exemplo muito bom aqui, ó. Por exemplo, o Elefante Guardião. Cadê ele? Tá aqui, ó. Esse camarada é lento. É, ele é lento. Mas ele atira 9 flechas. E cada flecha que acerta, ele acusa um acúmulo de menos ataque e menos defesa. É acúmulo. Não dá pra atirar. Ou seja, esses tipos de heróis, nesses perfis de guerra, que conseguem atingir mais alvos, né? E caso você seja o contemplado de conseguir essa sorte, vai te dar uma vantagem competitiva. Ou seja, tem sim como você montar boas equipes. Tem como você pensar direitinho aí e ressuscitar entre astas vários heróis seus. Vou dar um outro exemplo pior ainda. Esse camarada aqui, ele tem uma vantagem de ser um exímio finalizador. Ele é um ótimo finalizador. Porém, se ele bate em um alvo que tem menos de 50%, naturalmente, ele já atinge outro. Vou mudar a cor aqui pra ficar mais claro. Certo? Ele dá menos... Quem tiver menos 50% de vida, ele vai acertar de novo. Então, observe. Ele já causa 850 de dano. Já é alto. Né? Aí, vamos supor que ele bate em outro. Né? Que também tem menos 50%. Certo? Aí, depois disso, ele bate em outro. Aí, ok. Não bateu em alguém que tava com menos 50%. Então, esse cara aqui, a chance dele ter matado é grande. Esse cara aqui, se ele não matou, ele deixou bem fraquinho. E esse aqui sobreviveu. Aí, se por um acaso deu a sorte, aí ele vai fazer o quê? Ele vai bater nesse aqui que sobrou. Aí, consequentemente, ele vai bater em outro. Se for esse aqui, e que já tá com menos de 50% de vida, vai pegar outro dano. Aí, ele já vem pra esse aqui e também causa outro dano. Ou seja, é um cara que é sniper, mas, tecnicamente, ele tem grandes chances. Grandes chances mesmo de simplesmente causar dano em todo mundo por conta do efeito do campo. Tá? Então, sim, essa guerra é perigosíssima, tá? É uma guerra complexa, onde você vai conseguir trazer vários heróis seus pro jogo novamente, tá? Inclusive, heróis também que reduzem capacidade de vida, como eu falei lá no início. Temos aqui a Aradia, que inclusive está na troca de almas, pessoal. Essa guerra nova, se ela ativa duas vezes, ela vai tirar aqui, ó. Menos... Opa, tá amarelo. Deixa eu botar preto. Menos mil... Cento e quarenta. É isso mesmo? É. Mil cento e quarenta. A menos de vida. Tá? Se ela ativar duas vezes. Fora que ela vai aplicar a queimadura. Fora que também ela vai bloquear a cura. Então, não tem mais esse negócio de, entre aspas, aqui, de herói ruim. Existe a má formação da equipe perante a esse tipo de campo de guerra, tá? A única sugestão que eu daria aqui pra vocês, que é, evitem levar heróis que causam insanidade. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a maioria dos heróis que aplicam insanidade, eles também recebem insanidade, tá? Então, se por um acaso, ele ativar a sua habilidade especial e ele for contemplado com a sorte, ok. Ele vai causar dano duas vezes. Mas, ao mesmo tempo, é praticamente certo que você vai garantir 100%, né? De insanidade pra você. E na próxima vez que ele ativar, ele vai causar insanidade nos seus heróis e vai causar dano em si mesmo. Certo? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses heróis aqui nesse tipo de guerra, tá? Especificamente nesse tipo de guerra. Porque ativar duas vezes pode ser perigoso. Por exemplo, se eu não me engano, aquele herói verde... Esqueci o nome dele aqui agora, deixa aí nos comentários. Ele dissipa, maravilhoso, né? Bate em três, maravilhoso. Bate forte. E ele, se eu não me engano, recebe 45 pontos, né? Que não é percentual, é pontos a insanidade. Então, cara, ele ativar duas vezes já garante 90. Você só tem 10% de chance de não ativar novamente a insanidade. E haja cura pra tu remover isso aqui. E pra cada cura só remove 10 pontos. Ou seja, heróis de insanidade não é a melhor escolha pra esse tipo de guerra. Demais heróis, como eu acabei de citar, algumas características aqui de habilidades especiais, podem ser, sim, ótimos trunfos pra vocês. Beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou desse novo formato de guerra de sorte. Em breve eu farei mais comentários também das outros tipos de guerra. E falarei também um pouco mais sobre as sugestões e indicações de possíveis heróis pra vocês. Beleza? Não se esquece de curtir o nosso vídeo e compartilhar também, que isso ajuda pra caramba o nosso canal a crescer. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho